O que é a Anomalia? O que é a Anomalia? A Secretaria se comunicou com o membro da comissão daquele país. O membro da comissão daquele país se comunicou com o Ministério da Energia. E do Ministério da Energia foi a empresa que era responsável pelo material. A inspeção foi realizada com horas de atraso, mas foi realizada. Então essa criação foi muito rápida, que seria absolutamente impossível no âmbito da agência internacional. Eu creio que, aliás, a agência nem detetou essa anomalia. Então o sistema bilateral é um sistema, além de eficiente, ele é efetivo. Eu estou dizendo isso porque eu acho também importante dizer que a BAC, ela existe não é para defender nem o Brasil, nem para defender a Argentina. A BAC tem que se colocar, os oficiais da BAC, os inspetores da BAC, eles estão para verificar os materiais, as instalações dos dois países. E não para obstaculizar a ação da agência ou para facilitar. Não, a BAC tem que aplicar o que está previsto no acordo bilateral e também no acordo pedripartite. Então eu creio que isso é importante dizer porque, como secretária da BAC, secretária do Junto este ano, eu não vejo os oficiais da BAC funcionários como oficiais argentinos e oficiais brasileiros. Para mim existem oficiais da BAC. Eles devem estar aptos a verificar tanto o país da sua nacionalidade como o outro país. Eles são autônomos, são responsáveis pelos dois países. A noção, para mim, é muito errada a noção de que os oficiais argentinos estão na BAC para controlar as instalações brasileiras e vice-versa. Acho que isso é um elemento muito importante para a consolidação, para a manutenção da credibilidade da BAC. não só nos dois países, como a nível internacional. A BAC tem um corpo técnico muito qualificado, muito experiente, e creio que está apto a cumprir com o seu papel, com a sua missão, que está prevista em alguns acordos. Agradeço muito a invitação para esse seminário. Em nome do Dr. Secretário da BAC, agradeço muito. Foi uma honra. Foi um prazer ter revisto muitos amigos da Velha Guarda e também ver muitas faces novas. Não só a área de salvaguardas, mas a área nuclear em si precisa de novo ar, novo sangue. Muito obrigado, Ingenieros.